O Santos quer a contratação do Alex Sanches, ele mesmo, o chileno, campeão da Copa América. Jogou por Manchester United, Barcelona, Arsenal, Internazionale e estava na Olímpica de Marseille recentemente. O jogador é o principal alvo do Santos aí, como um grande jogador a nível internacional. E já aviso pra vocês, o Santos deve fazer das tripas corações, deve dar o seu jeito pra contratar o chileno. Porque ele vai sim mudar o Santos de patamar e eu te explico melhor isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, eu tenho que pedir pra você se inscrever agora mesmo no nosso canal pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá, diretor. Roda a vinheta. Salve, galera. Tudo tranquilo, tudo no Alboa. Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Footprime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso milho de espaço. Esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje sim, a gente vai falar sobre o Santos e a possível contratação do Alex Sanches. Pra explicar melhor pra você, o Santos tá numa situação complicadíssima. É o primeiro time ali na zona de rebaixamento. Tá fácil pra sair? Tá fácil pra sair. Mas, meu amigo, o Santos veio descendo a tabela, despencando, até entrar na zona de rebaixamento. E pra quem conhece campeonato brasileiro, sabe que time grande, quando entra nesse espaço, nessa zona da confusão, é complicadíssimo de sair. E não é que o time do Santos seja ruim, tá? Eu acredito que o Santos tenha time melhor do que outros cinco, pelo menos cinco, seis times do campeonato brasileiro. Mas falta padrão. Falta realmente ali uma proposta de jogo. Provavelmente com o Diego Aguirre, isso agora vai se consertar. O Santos vai parar de perder ponto bobo. Mas é um técnico que joga muito na questão ali do contra-ataque, na retranca, vamos falar assim. E o Santos tá de olho numa contratação internacional. Um cara de nível, de nome, que chega e realmente vista a camisa. E, cara, com certeza, que faça um carinho no coração gelado da torcida que tá sofrendo demais. Pô, na moral, de boa, humildade assim mesmo. Tu olhar pro teu time e ver que o principal jogador do teu time é o Soteudo. Todo respeito é o Soteudo. Sabe de bola, joga bem ali até. Mas, pô, gente, é o Santos. A gente tá falando do Santos, meu irmão. Tamo falando assim, pô, do todo respeito aí vai. Tamo falando ao 15 de Piracicaba, ao 17 de Arasatuba. Não é isso não, irmão. A gente tá falando do Santos, o time do Pelé, irmão. Revelou tantos grandes jogadores. Pô, não dá, né? Então é possível realmente que o Santos precise fazer um esforço a mais do que o Ueda fez em toda a sua gestão na presidência do Santos. Já que ele é um cara que sempre falou de austeridade financeira, mas aí quando a água bate na bunda, ele acaba gastando mais do que devia. E agora a intenção dele é contratar o Sanches, que tá livre no mercado. O Sanches é o cara que vai chegar ao Santos e mudar o time de patamar por quê? Eu te explico, cara. Não é só porque ele joga de bola. O principal atributo do Sanches em toda a sua carreira sempre foi a velocidade e a força física. Ah, mas é um cara que sabe de bola? Sabe, sabe finalizar? Sabe. Mas nunca foi isso que ele, nossa, como é o Sanches? Não, nada disso, cara. Mas é um cara de muita força física, um cara de muita imposição e tem as suas qualidades porque é bom jogador também. Nenhum bagre, nenhum bagre começa a carreira como ele começou. Acho que foi lá no Cobressal, depois ele ainda passou pelo River Plate, jogou na Itália. Se eu não me engano, foi na Udinese. De lá ele foi, acho que primeiro pra Inglaterra, depois ele foi pro Barcelona. Depois ele voltou pra Inglaterra pra jogar pelo Manchester United. Acho que primeiro foi Arsenal, depois Manchester, uma coisa assim, enfim. Ninguém joga em todos esses times se não for um bom jogador. Então, é claro, se você vai falar assim, ah, pô, mas o Sanches é um jogador que ele nunca foi protagonista na vida dele. E eu acho que esse é o bacana, acho que esse é o importante dele vir pro Santos agora. Porque ele vai chegar num clube que vai entregar pra ele realmente essa alcunha de você é o cara do projeto. Você tá aqui pra salvar o Santos. Se você conseguir tirar o time da zona de rebaixamento, fazer o time ter uma temporada digna, pô, tu não vai só ser um jogador aqui. Tu vai ser um ídolo, tu vai se tornar um ídolo, uma referência pra torcida. E pô, o Sanches pode muito bem jogar ali de falso 9, entendeu? Com a experiência que ele tem, ou até jogar como um 9 mesmo. Acho que velocidade já não é mais o forte do Sanches. No Olímpico de Marseille, na última temporada, a gente viu que ele deixou a desejar durante muitas vezes. Embora, claro, o nível do campeonato francês é muito melhor do que o nível do campeonato brasileiro. Apesar daqui ser também bem competitivo e tecnicamente eu acho que é até melhor. Questão de bola jogada, embora o francês seja muito físico, muito intenso o campeonato. Então você imagina só, o Sanches chegando. As notícias que você tem é que o Santos consultou a situação do jogador. Ele tava livre no mercado, foi oferecido a alguns clubes daqui. Quando os clubes foram aprofundar sobre essa situação, não é só o Santos que quer. Botafogo, Sondor, Atlético Mineiro, Corinthians, todo mundo. Pô, é o Sanches, ele tem um nome, né? O cara jogou durante muito tempo no Barcelona, no futebol europeu. Então é um cara que realmente atrai essa questão de clubes que estão precisando de uma estrela. Então o Santos foi consultar e, ao que se dizem nas notícias, ele tem um salário aproximado do que recebe o Dudu no Palmeiras. É óbvio que o Sanches, pra voltar pro futebol brasileiro, bom, sul-americano, perdão, que ele nunca jogou no Brasil, ele tem que entender que a realidade aqui é diferente. E ele tem, claro, amigos que jogam no futebol aqui sul-americano, que estão atuando aqui, que jogaram com ele na seleção ou em outros clubes. Por exemplo, pela seleção chilena, o Vargas, que tá no Atlético Mineiro, jogou com ele. O Sampaoli era o treinador daquela época. Então ele tem total noção de como funciona o futebol brasileiro. E é claro, só se ele for um maluco, um birutex, que ele não sabe o que é o Santos. Qualquer jogador sabe o que é o Santos. O Santos, qualquer jogador sul-americano, sabe o que é. Então assim, pra ele voltar aqui, pra América do Sul, jogar no Santos, ele vai saber que é uma situação complicada, vai saber que ele chega pra ser o cara do projeto. E se ele tem essa ambição na carreira dele, coisa que ele nunca foi. O Sanches nunca foi o cara de um clube, tá? Ele sempre foi mais um, apesar de ser sempre uma grande contratação. Quando ele chega no Barça, pô, durante um tempo ele se firmou na ponta direita ali do Barça, tá? Com o Messi jogando de falso nove. Ele teve boas temporadas ali no Barcelona. Depois disso, ele ainda foi pro Manchester United, onde ele chegou com moral. No Arsenal, ele também tinha moral na Internacional e moral, mas ele nunca foi o cara do projeto. No Barça, nem preciso falar nada. No Arsenal, também nunca foi nada disso. No Manchester, pô, nem preciso dizer. Então assim, ele nunca foi um cara que chegou e falou assim, pô, aqui quem manda sou eu. O time depende de mim, joga no pai, que o pai resolve. E no Santos, ele vai ter exatamente essa função. Nem na seleção chilena ele teve essa moral, tá? Na Copa América, por exemplo, em 2016, que o Chile foi campeão, o artilheiro foi o Vargas, não foi ele. Embora ele fosse o jogador de maior renome internacional, o cara na seleção era muito mais o Vargas, o Valdívia, o Vidal, do que o próprio Sanches. Então isso é bom dizer. Ele nunca foi protagonista. Sempre foi um coadjuvante, um cara importante pros times. E seria muito bacana ver ele chegar pro Santos com essa tarefa, de ser protagonista. Se o cara tiver essa ambição, sabe? Tipo, pô, quero chegar e realmente fazer meu nome, fazer a história num clube brasileiro, num clube do Pelé, irmão, tá ligado? O clube que revelou o Neymar. O Neymar conhece os seus, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tá ligado? Ele fala, o Reis Santos dá essa moral lá pro Peixão. Então, tipo assim, é claro que ele não vai conseguir ganhar o mesmo salário que o Dudu. Mas o Santos precisa, de repente, pensar e falar assim, pô, vou ter um jogador de milhão. Na MLS, que é tudo muito controlado lá na liga norte-americana, no soccer, né? Nem futebol lá, né? Soccer. Você pode ter um ou dois jogadores que sejam, sabe, que eles ganham mais do que os outros. Eles são as estrelas do time. Então, eles têm um teto salarial mais alto, eles podem extrapolar um pouco, sabe? O time recebe ali uma, tem uma verba ali, o time. E com aquele jogador, ele pode extrapolar o limite salarial pra ter realmente a sua estrela no time. E o Santos precisa pensar nisso, pô. O Vasco contratou o Paier, sabe? São jogadores de nome. O São Paulo trouxe o Gomes Rodrigues. O Palmeiras e o Flamengo, não precisa falar que os caras têm constelação lá. Então, nem precisa falar de uma estrela, né? O Hulk tá no Atlético Mineiro. Sabe? Então, assim, o Grêmio tem o Soares. O Inter tem o Enervalência, que é um baita jogador também. Então, o Santos precisa ter esse jogador, sabe? Que o adversário olha e fala assim, pô, não pode ir babando pra cima do Santos, que o Alex Sanches tá ali, sabe? O torcedor, irmão. O torcedor tem que olhar e falar assim, ó, pô. Sabe, o cara é santista. O cara fala pro filho dele, filho, vamos assistir o jogo do Santos e tal. Olha lá, o Alex Sanches tá aí, pô. O cara jogou no Barcelona, jogou no Manchester. O filho fala, pô, o Sanches é o cara e tal. O cara pega a bola, domina diferente, faz uma jogada. E isso vai fazer toda a diferença pro Santos. O Santos precisa desse tipo de jogador. E o Alex Sanches precisa de um time como o Santos que o trate como estrela que ele é. Ele nunca foi tratado do jeito que ele merece ser. Tipo assim, pô, tô diferente, irmão. Tô é o cara, sabe? É o momento ideal pro Santos contratar o Sanches, porque precisa de um jogador desse tamanho. E o Sanches precisa ser importante pra um clube do tamanho do Santos. Do que adianta ele ir pra um clube mais ou menos aí, lá não sei aonde, que não tem história nenhuma no futebol. O Sanches já ganhou todo o dinheiro que ele podia querer ganhar com o futebol, pô. Joguei muito dinheiro. Já conquistou muita coisa, mas ele nunca foi o cara de um projeto. Pro Sanches, seria perfeito. Seria pra ele encerrar a carreira com o Xavier. Ele tem 34 anos, tá? Pode jogar mais duas, três temporadas no Santos tranquilamente. E se o cara do projeto, entendeu? Pra ele aproveitar, pô. O Roeda tá saindo aí. Aproveita, Roeda. Faz a boa, contrata esse cara que a torcida do Santos vai ficar muito feliz. E Sanches, como diz o Edu lá do Futirinhas, vem pro peixão, irmão. Que você vai dar certo. É uma baita contratação. A torcida ia ficar feliz. O Sanches ia ter a chance dele de brilhar como protagonista indiscutível. E o Santos ia ter um cara que é referência no clube. É um momento perfeito. Sabe aquela coisa de alinhar as estrelas? O cara ser o cara certo pro momento certo na... Enfim, é o Sanches. E você, o que pensa disso? Acha que seria uma boa contratação pro Santos? Pro Sanches, seria uma boa? Será que um cara que nunca foi o protagonista tem peito pra chegar no Santos nessa situação que é complicada e resolver? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. E diz também se você acha que o Sanches joga muita bola. Eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.